Música E moro aqui no complexo há muito tempo Desde que nasci Eu morro hoje de morar aqui Apesar de tudo que tem Às vezes as coisas que acontecem que são ruins Mas faz parte Um trabalho que eles fizeram Que às vezes muito mal feito E que até hoje dava problema Hoje mais ainda do que dava antes Se você está nos ver Qual é a que espera mais que está só ainda? Nós tivemos Um processo de remoção De todo o lado da Avenida Central Com a perspectiva de alargamento da rua E assim que eles resolveram o teleférico A rua ficou abandonada E está do jeito que está O parque foi para turista Não foi para morador Foi para turista Música 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 O Raiz de Movimento Ele começa No momento em que eu retorno Para o complexo do Alemão Em 97 Para dar aula de educação de jovens e adultos E eu tinha acabado de entrar na faculdade Na UERJ Faculdade de Ciências Sociais Dando aula para jovens e adultos À noite começou a discutir Outras questões na comunidade Como geração de renda Pensamos em fazer um trabalho Na área de cooperativo De geração de renda E a gente viu que logo depois A questão era muito mais ampla E foi se ampliando a discussão Sobre essas questões Comecei a me aproximar Com o pré-vestibular comunitário Que já existia aqui Então um grupo de universitários E jovens Que estavam retomando os estudos Criamos ali um grupo Meio que informal Para começar a discutir Questões da comunidade E isso foi crescendo De forma que em 2001 Um grupo formado por universitários E jovens da comunidade Surgiu o Raiz de Movimento Tivemos de tudo Primeiro a desconfiança Até porque Quem fazia o trabalho De se articular Com as instituições aqui dentro Sempre foi um trabalho Sempre foi e é ainda Um trabalho de submissão Você articula o outro Para se submeter a você Acho que as ações Elas mudaram um pouco Porque elas foram se consolidando Se construindo Qual era a nossa identidade A identidade foi sendo forjada Pelo conjunto de pessoas Participantes do processo Cultura se tornou um eixo fundamental Oficinas culturais Se tornou um eixo fundamental Eu era pichador E conheci uma menina Que era do hip hop E falei Cara, eu acho que eu vou escrever Um projeto de arte De grafite Naquele tempo Em 2001 2000, 2001 Era muito recente Essa história no Rio de Janeiro Em particular Dentro da favela Não existia grafite na favela Só que tinha que ter Uma ONG Uma instituição Para propor o projeto Para defender o projeto Aí eu falei Alan, e agora? Aí eles vão fundar uma ONG Demorou Aí meu irmão Começou Fizemos a primeira reunião E tal Nosso projeto começou a ser tocado Começou a ser implementado Na comunidade Fizemos um evento Reunimos uma galera Que já fazia grafite Do projeto Rio Grafite Que foi um dos primeiros projetos De grafite Na zona norte do Rio Funcionava ali em Manguinhos E aí começamos a articulação Eu pego lá e trago pra cá Eu faço grafite comercial O que sobra Eu faço um trabalho Na comunidade O que eu ouço Naquela palestra Eu tento aplicar Nas aulas que eu estou dando Ou nas conversas Com os amigos É a história de ser multiplicador mesmo A história de você Querer envolver A tua comunidade O teu território Nos teus trabalhos Trabalhar para eles E com eles também E tá aí, cara Tô até hoje Junto com a Alan Da fundação Somos os únicos que sobraram A gente foi caminhando Pra outras vertentes Tentando influenciar Muito mais O protagonismo do jovem Na escola pública Que hoje é o eixo Mais forte que a gente trabalha Fazer um grêmio É uma parada legal E tal Bonitinho Mas é uma parada Que requer esforço Trabalho Persistência Porque vocês vão encontrar dificuldade Um grêmio sério É fundamental Ter um grêmio sério No colégio Um grêmio que tenha respeito Porque assim A direção Ela sempre vai ouvir vocês Ela sempre vai dar Essa oportunidade Não Esses caras são sérios Eles trabalham direito A gente vai atender Essa reivindicação sim Eu acho legal A criação do grêmio Porque Muitos alunos Aqui do colégio Tem sempre Em reclamações Ah, a escola Fala que vai botar Arcondicionado Bom calor Não acontece nada Fala que vai botar Elevador pra deficiente O que a gente tá fazendo aqui É um trabalho de comunicação Assim Eu não tô trabalhando Diretamente Mas eu me sinto hoje Trabalhando com o que Eu sempre quis trabalhar É mexendo com a minha comunidade E eu acho que eu tô dando uma grande contribuição Eu acho que o projeto tem como fortalecer muito nesse sentido Porque o Raiz do Movimento Desde 2001 atua usando esse tipo de sistema Sempre com a juventude Sempre pautado na área de comunicação Eles ajudaram a gente a ter várias ideias E mostraram que a gente tem noção do que a gente pode fazer dentro da escola A gente pode mudar muita coisa Não só aqui, mas lá fora também Eu gostei do Grêmio por isso E o outro eixo de educação É a questão de trabalhar Permanentemente com os universitários Com a perspectiva De eles serem fomentadores Junto às ações sociais do Complexo do Alemão Isso faz com que eles tenham um processo de formação Os universitários têm um processo de formação diferenciado E isso faz com que eles também comecem a produzir Passa a ter uma produção Uma produção do conhecimento muito maior na academia Hoje o foco é direitos humanos Desenvolvimento local E todo esse trabalho Tendo prioritariamente trabalhar com a juventude E aí com os instrumentos na área cultural Para trabalhar direitos humanos e desenvolvimento local Além do processo de trabalhar coletivamente dentro do Complexo do Alemão A gente sempre fez uma discussão do raiz estar sempre aberto E aí o aberto é para que a gente faça discussão com outras instituições locais E para qualquer morador que queira participar de qualquer ação que está sendo desenvolvida A Copa Columbre fez na professora C uma vez Entendeu? Essa barra de pneu A tentar impedir que o pessoal descesse do beco da lacraia Saiu na professora C na frente Como estão jogando atualmente É um absurdo Você passa ali é uma vergonha A escavadeira já arrebentou A calçada O cara jogou no chão Sabe? As paradas resta de comida Joga no chão Em vez de colocar dentro da cação Então assim A gente vai ter que ir lá nessas pessoas ali Daquela parte ali Não só no morador E melhorar o local Se o local está bonito O pessoal também Vai se preocupar Não colocar no chão E colocar na cação Então são 16 Mais 4 na curva 20 Não, não, não Não, mais 8 na curva Não, mais 8 na curva Deixa eu falar o total Deixa eu falar o total Então essa abertura Fez muito com que a instituição Tenha um processo de oxigenação Das suas discussões Do seu trabalho E do próprio grupo Sendo retroalimentado o tempo todo Com a comunidade E isso dado dentro da instituição A gente parte para o processo institucional De pensar no planejamento estratégico E aí isso tudo vai reverberar Quando a gente está planejando a instituição E os caminhos da instituição Como a gente trabalha Entendendo todas as potencialidades Existentes no território A gente vai gradativamente Construindo metodologias Processualmente Isso é um ponto principal Para a gente poder agregar As potencialidades existentes Tanto com o grupo que a gente trabalha Com os parceiros Com as instituições locais Com a comunidade como um todo Que a gente acha que é importante Também estar articulado em redes Para fora da comunidade Para que possa dar um suporte Tanto de credibilidade Para diálogo com o poder público Quanto para garantir O reverberar das perspectivas Das ações Dos problemas Dos desafios Das violações Que sofremos aqui dentro Então a gente faz parte De uma rede de direitos humanos Também mais ampliada Que vai desde Da Anistia Internacional Até as instituições Nacionais Eu acho que o principal passo Para poder construir Um trabalho Do qual a gente se desenvolve É escutar Articular Formação dos quadros Se vigiar O tempo todo Para que isso possa Acontecer de forma coletiva E ter claro Que é importante Conviver Com o campo de debate O contato Do Raiz e Movimento Na comunidade do Morro do Alemão Na Avenida Central 68 O telefone é 2260-3998 E 4106-5904 Contato Arroba Raizesemmovimento.org.br O site Raizesemmovimento.org.br Raizesemmovimento.br A BemTV surge Como um projeto inicialmente Em 1990 Nós éramos três estudantes De comunicação social E a gente estava voltando De um ônibus do Maranhão Foram três dias de viagem Voltando de um encontro de estudantes E discutindo Uma forma De colocar em prática Aquilo que a gente falava muito No movimento estudantil Que era a necessidade Da comunicação Contribuir Para a construção De uma sociedade mais justa E aí Nessa viagem Três dias de viagem A gente conseguiu Desenvolver A ideia De um projeto A ideia De usar o vídeo A produção audiovisual Produzir e exibir vídeos Em parceria Com comunidades populares Pensando em Politizar o debate Com essas comunidades O debate sobre a sociedade Toda vez que a gente chegava Numa comunidade popular Os primeiros que se aproximavam Da gente Queriam botar a mão na câmera E queriam discutir com a gente As coisas Eram os adolescentes E os jovens Os meninos chegavam Queriam aprender O que a gente fazia Queriam entender E aí Em função disso Houve uma aproximação natural Da Bem TV Desse público Desse grupo Dessa galera Dos meninos Dos adolescentes Dos jovens E pouco a pouco Isso foi sendo absorvido Institucionalmente E a Bem TV Foi colocando seu foco Sobre esse segmento Adolescentes e jovens Que é até hoje O público prioritário Da Bem TV O projeto Olho Vivo Existe desde 2003 E ao longo desses 10 anos De história Já passou por 6 comunidades Já formou mais de 500 jovens Na área de vídeo Fotografia Mídia impressa E mídias digitais Todas essas comunidades Que receberam de alguma maneira O projeto Olho Vivo Tiveram um pouco Da sua história levantada Um pouco Da sua origem Partilhada entre os moradores E o bacana É poder ver os jovens Das próprias comunidades Fazendo esse trabalho Com os mais velhos Pesquisando nas bibliotecas O levantamento da memória Ele não é só Uma forma de mobilizar O coletivo Mas é uma forma De empoderar os jovens Para que eles devolvam De alguma maneira O que eles aprenderam Para a comunidade Que eles estão inseridos Para mim Vem niterói Com outro olhar É identificar coisas Que a gente já existia Mas quase ninguém Repara a gente Assim A gente não repara Ter na nossa vida Assim no nosso dia a dia Eu aprendi a manuzir a câmera Do modo manual Eu achei muito interessante Também O negócio de O diafragma Esses negócios Assim Eu não sabia Eu tenho uma tia Que ela tem a câmera Mas eu não sabia mexer Eu me interessei mais ainda O projeto Olho Vivo Esse ano Está na comunidade Do Viradouro Atendendo três turmas De 30 adolescentes Cada turma Na área de vídeo Fotografia E mídias digitais Os alunos São convidados A passar pelos módulos E os módulos Têm um percurso Para que eles Desenvolvam ações comunitárias Ao final Então o primeiro módulo É o módulo básico Onde eles entendem A noção básica De cada mídia De vídeo De fotografia De internet Depois Eles são convidados A fazer uma pesquisa Na comunidade Para identificar No território Quais são as questões Mais relevantes Para aquela comunidade Discutir coletivamente A partir daí Eles vão pensar Um plano de ação Como eles podem Através da produção De suas próprias mídias Levantar questões E debates comunitários Que possam solucionar Aqueles problemas Ou mesmo ampliar O debate Para a cidade Ou para o poder público A ideia É que ao final Dos seis meses De oficina Eles possam Se organizar Em grupos De jovens comunicadores E continuar Atuando nos territórios Para isso A BNTV oferece Suporte Assessoria Para os grupos De continuidade Esses grupos De continuidade Nós chamamos De jovens comunicadores Jovens comunicadores De vídeo Por exemplo Produzem vídeos E campanhas E fazem cobertura Jovens por toda a cidade Sempre com a perspectiva Que eles envolvam Mais pessoas E possam Tornar aquilo Uma ferramenta Comunitária E pública Na garantia Do direito A comunicação E de outros direitos Que eles identifiquem Em seus territórios Bom, além de ser jovem Comunicador Também sou monitor Do projeto Orio Vivo Bom, essa experiência Para mim Foi maravilhosa Porque eu saí Daquela posição Um pouco de aluno Sabe? Fui mais de uma posição Assim, um pouco acima Então aquilo mostrou A realidade Sabe? Diferenciou um pouco Isso para mim É muito importante E o bom também É que agora Eu sou um pouco Da minha comunidade E estou agora Na comunidade deles Ajudando eles um pouco E tal Um dos pontos Mais preciosos É poder através Dessa metodologia De pesquisa Levantar Reconhecer um pouco Da memória Do território Então cada comunidade Traz um pouquinho Dessa memória E a gente vai descobrindo As curiosidades Que cada lugar tem Hoje o Morro do Preventório É uma das maiores comunidades De Niterói Aqui tem gente De todo lugar E você Vem de onde? Vim de Sobral Do estado do Ceará De Barra do Piraí Eu sou de Pernambuco Sou de Alagoas Sou de Minas Na cidade Da Capinagã De Paraíba A Bem TV Identificando isso Como uma certa demanda Que aparece no olho vivo Ou com jovens E no processo de militância Construiu uma proposta De uma central Solidária de oportunidades Essa central É um projeto Que se divide Em duas vertentes Uma de atuação política De intervenção na sociedade Uma vertente De construção De um banco de dados Tanto dos jovens Como das empresas E instituições De capacitação Eu pretendo montar Minha própria produtora E meu sonho É fazer faculdade de cinema Aqui mesmo Em Niterói Na UF O curso já tem Me dado uma boa base Já que Já aprendi a mexer na câmera Aprendi novas coisas E esse é o desafio Que está colocado Para a gente hoje Sempre na área Das tecnologias De comunicação Da política de informação A gente visa A inserção Desse adolescente Desse jovem Em perspectivas De formação De atuação profissional Mas na área Na perspectiva Da empregabilidade Dos empresários E na formação Que é uma linha De atuação nossa Da BEM TV De qualquer jovem De qualquer jovem De Niterói Por um lado Do trabalho É um projeto É um projeto novo Financiado É o que a BEM TV É o que a BEM TV É hoje É uma instituição Que trabalha As interseções Entre comunicação E educação É com um trabalho Focado em adolescentes E jovens A BEM TV Está completando Esse ano 21 anos De história Na cidade Então o que surgiu Com um grupo De jovens Estudantes da UF Virou mais do que Uma organização Virou uma grande Família Espalhada Em várias comunidades E vem Modificando Diferentes histórias Eu já estou Na BEM TV Há 12 anos Desde 99 A primeira oficina No mundo preventório E parte da equipe Que trabalha com a gente Também é oriunda Dos projetos A gente vai tentando Ir agregando as pessoas Para esse objetivo maior Que é pensar Uma sociedade mais justa Um espaço de comunicação Mais igualitário E mais democrático Para que todas as vozes Da sociedade Possam de fato Influir E alcançar Espaços públicos Ecoar Na vida pública Da sociedade Que a gente vive A gente espera Que daqui para frente Possa ir incorporando Cada vez mais pessoas Cada vez mais comunidades Cada vez mais parceiros Para essa luta E também De alguma maneira Contribuir Para que Não só a Niterói Não só a juventude Mas todos De uma maneira geral Possam olhar Para as ferramentas Tecnológicas Com um olhar Um pouco mais crítico Com um desejo De utilizá-las Para algo que seja coletivo Nosso trabalho É pensar Coletivamente E agir coletivamente Para construir Um mundo melhor Um lugar melhor E agir coletivamente 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 Legenda Adriana Zanotto